Hoje eu tô aqui no Hidden Forest, um condomínio que fica na região da Grande Orlando e ele tem um dos melhores preços da região e também os melhores acabamentos. Então vem conferir comigo esse condomínio logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e é isso aí. Hoje é dia de visitar mais um condomínio aqui na região de Orlando e como vocês podem ver, olha só, ele ainda tá em obras, então é um condomínio bem novo e por isso a gente vai mostrar um imóvel que já tá pronto, que tá decorado pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar quando ele estiver pronto. Ele fica aqui na região de Clearmont, perto de outros condomínios como Solar ou Solterra e antes de eu começar, a gente já sabe, né, deixa o seu like se você gosta de conhecer os condomínios aqui de Orlando, saber como tudo funciona. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. E aqui vocês conseguem ver a fachada das casas, olha só que legal, gente. Eu achei que elas estão bem bonitinhas, bem modernas. São townhomes, casas geminadas, como a gente chama aí no Brasil, né, e lá é a parte das obras, então o condomínio que tá ficando pronto agora. E agora sim eu tô aqui com a Iluska, porque falar de imóvel ela tem que estar junto comigo, né? Tudo bom, Gabi? Tudo certo. E Iluska, a gente já tá aqui dentro desse imóvel, ele fica na região de Clearmont, é isso mesmo? Exato, Clearmont que tá bem ao lado de Kissimmee, bem próximo da entrada da Disney, no lado oeste. Nós estamos apenas uns 15 minutinhos da Disney. E aqui essa casa tem quantos quartos? Essa casa aqui tem 4 quartos, mas você também tem a opção de 3 quartos a partir de 339 mil. Então esse resort é um dos resort mais econômicos, porém um dos melhores em termos de acabamento. E é isso que eu quero mostrar hoje, Gabi. Então vamos conhecer, eu vou virar a câmera pra gente conseguir mostrar tudo com detalhes pra vocês. E agora a gente vai mostrar pra vocês desde a parte da entrada da casa, né, Iluska? Isso, então preste atenção aos detalhes, tá? Porque realmente essa construtora, como eu já falei, ela é excelente nos acabamentos. Então como você pode ver, o pé direito desse imóvel é super alto aqui embaixo também e em cima. E aqui já tem um quarto com banheiro, uma suíta aqui na parte de baixo. Uma graça esse quarto, ficou lindo. Ficou lindo, não é? E olha só, gente, até o detalhe aqui nas portas, ó, Gabi, mostra aqui, olha como é diferente, ó. Geralmente é só uma porta lisa, é uma porta mais simples, mas até os puxadores são mais elegantes. O armário, aquele armário de estilo flutuante, que eu sei que o pessoal no Brasil usa muito, mas aqui nos Estados Unidos não é tão comum. Sim. Então realmente isso aqui seria um upgrade em qualquer outra construtora. E essa já vem no modelo padrão. E o box também ali, é assim que é entregue, gente. Lindo. E agora a gente chega nessa área aqui da cozinha, da sala, que é tudo integrado, né? Isso. E a cozinha, Gabi, olha só os detalhezinhos, olha, aqui são as tomadas, olha que legal. Tá que legal. É, embutido aqui. Bancadas de quartzo, a pastilha também de quartzo, tá? Não sei se dá pra ver direitinho, que é tudo branquinho. É, tudo branquinho. Todas as máquinas incluídas. Os armários são armários europeus, tá? Uhum. E eles têm também aquele soft clothes, né, que é aquele, ela fecha devagarzinho, com amortecedor. Aqui é a geladeira, máquina de lavar louça também. Vamos mostrar aqui. E esse piso, Gabi, é o porcelanato, tá? Bem diferente de outros construtores, que às vezes elas colocam vinil, vinílico, que também tá até muito famoso, eu sei, no Brasil. Mas aqui é porcelanato, isso aqui é a cerâmica de porcelanato. Que legal. Aí tem esse espaço aqui, a decoração é só pra vocês terem uma ideia, né, gente? Só pra ter uma noção de espaço também. Mas olha como é grandão, então tem aqui essa porta, né, que são quatro... Lâminas, né, de vidro, assim. Quatro lâminas de vidro, e elas abram tanto para um lado quanto para o outro. A piscina também já tá inclusa, Eluz, com a instalação? A piscina já tá inclusa no preço, a tela também protetora contra o mosquito, e essa tela aqui também de segurança pra crianças. E olha o detalhe também no piso. Esse aqui já é um brick, né, mais elevado, tá? Um modelo melhor do que o brickzinho mais tradicional. Bem legal. E os detalhes também, ainda aqui na parte de baixo, é que tem bastante iluminação já embutida também, né, Eluz? É, e tudo incluso no valor, porque geralmente pra você adicionar alguns pontos de luz, sempre cobra mais. Mas então essa casa, ela vem um modelo totalmente cheio de adicionais, e é um modelo padrão, o que ajuda a valorizar os imóveis aqui nesse condomínio. Porque todos eles estão, então, nesse modelo, assim, mais elevado, né, então leva o patamar pra cima dos imóveis aqui nesse condomínio. E aqui embaixo, Gabi, você tem storage, né, espaço pra armazenar coisas particulares dos proprietários, tá? Então geralmente o pessoal coloca as prateleiras aqui, e você consegue trancar essa porta, e o hóspede não tem acesso. Aham, é o espaço que fica embaixo da escada, pra vocês terem uma ideia, eles aproveitam tudo aqui. Agora a gente chegou aqui na parte de cima do imóvel, segundo andar, e tem mais três quartos aqui, né, Ilusca? Isso, aqui são mais seis quartos e dois banheiros, e o valor desse imóvel é a partir de 355 mil. Aham, o outro que ela tinha falado é porque tem de três quartos aqui também, né? Isso. Já vou mostrar esse quarto aqui, que a gente já sobe direto nele, olha que graça. Sempre tem que ter o quartinho temático, né, gente? Lindo demais. Aí agora, seguindo aqui o corredor, pra vocês terem uma noção, né, de como é a distribuição aqui da casa. Esse é o banheiro da casa. Esse é o outro banheiro. E atende aquele primeiro quarto do Pluto, e esse outro quarto aqui também. Certo, ah, esse quarto aqui do Mickey e da Minnie, bem bonitinho. E aqui do lado desse quarto fica como se fosse área de serviço, né, Ilusca? As batas de lavar e secar roupas, e olha o tamanho delas, olha o tamanho máximo, tá? E já vem incluso também. Também incluso, tudo pelo construtor. Bem legal. E do outro lado da casa, provavelmente vai ser o quarto principal, né? Mostrar primeiro o quarto, depois a gente volta no banheiro. Olha, bem grande, gente, super espaçoso. Lindo, né? Uhum. Bem legal. Aqui o banheiro, com duas cubas, também com os armários flutuantes, que são todos os banheiros assim. Olha só que lindo, gente. Lindo, não é? Uhum. Aí aqui também o box de vidro. Bem legal, gente. Bem bonito mesmo os acabamentos desse condomínio diferente. E aqui tem o closet da Sweet Master. Isso. E de casa de férias, normalmente eles são assim, né, Ilusca? É, eles não são muito grandes porque eles entendem que as pessoas estão aqui só de passagem, assim, né? Então, realmente, eles guardam mais espaço para o quarto, né? Até pra ter mais camas, se quiserem colocar colchão aqui no chão. Então, o importante é ter espaço nos quartos. Exato. E agora a gente sentou aqui pra conversar um pouquinho com vocês, como a gente sempre faz, pra falar um pouquinho. Então, gente, primeiro eu quero falar sobre a localização, né, Ilusca? O que que tem aqui perto dessa região? Isso. Então, não só você está perto da Disney, que o primeiro ponto, realmente, o foco é alugar para os turistas da Disney, mas também aqui próximo tem um novo complexo esportivo, onde eles vão fazer grandes eventos, tá? De vários tipos de esportes. E esse condomínio é o único condomínio, quer dizer, é o condomínio mais próximo deles e que faça aluguel de curta temporada. Então, realmente, se as pessoas não quiserem ficar em hotéis, esse daqui é o condomínio mais próximo e o único nessa região. Então, isso é super legal. O Hidden Forest já está conhecido lá por esse complexo esportivo, né, de ser a opção para locação. Então, você vai ter esse grande complexo esportivo e a Disney, claro. Que legal. E em relação a valores, a gente já falou, mas quanto que ficaria mais ou menos uma parcela? Porque a gente já sabe que o brasileiro pode financiar aqui, né, Ilusca? Isso. O brasileiro pode financiar através de banco americano com a sua comprovação de renda aí no Brasil. É fácil, gente. Eu gosto sempre de repetir, né, Gabi? Que eu não sei se as pessoas escutaram os outros vídeos. Mas você, brasileiro, pode comprar aqui apenas com o seu passaporte válido, estando válido e um visto válido para os Estados Unidos. Pode ser de turismo, pode ser de investidor e até mesmo de estudante. Você consegue o financiamento aqui. As condições de pagamento são 30% mínimo, tá? E os juros estão em torno de 4,5% ao ano. Isso que é um juros muito bom, né, gente? Acostumado com os valores do Brasil, ainda mais para estrangeiro. Então, realmente é um... Pois é. Então, o valor fica similar ao valor de aluguel, como a gente sempre fala. Então, um imóvel desse aqui, o de 3 quartos, que é a partir de R$339 mil, sua entrada ficaria em torno de 101 mil dólares e sua prestação, R$1.600 por mês. E essa prestação já inclui IPTU, que você paga mensalmente e o banco paga por você no final do ano e também o seguro do imóvel, que é obrigatório pelo banco financiador. Então, prestação de R$1.600. Isso é um valor muito bom, né? Porque, como a Ilusca falou, fica pertinho dos parques, então, em épocas normais, aluga o ano inteiro. Então, acaba que paga essa parcela do financiamento. Então, por isso que o pessoal costuma investir tanto em imóveis aqui nessa região. E, claro, para o brasileiro é muito interessante porque você pode usufruir de seu imóvel quando estiver em Orlando e não precisa deixar ele fechado quando retornar ao Brasil. E esse condomínio aqui, Gabi, nós temos alguns clientes que compraram aqui, ele ainda está alugando super bem, mesmo nessa época diferenciada. E tudo, né? E tudo, a tendência realmente é melhorar, né? É que é melhorar, exatamente. Então, é uma excelente opção, gente, para valores, para imóveis que sejam nesse valor aí de R$300, R$300 e pouquinho, tá? Esse realmente aqui é um dos condomínios mais bonitos e de, como eu já falei, excelentes acabamentos. Então, gente, já sabe, né? Ficou interessado? Quer saber uma noção de quanto pode alugar uma casa dessa? De que retorno você pode ter? Entre em contato com a Ilusca porque ela tem todas as planilhas, tudo bem direitinho e ela explica para você todos os custos e o que você pode lucrar tendo um imóvel assim também. Então, ó, todos os contatos dela estão aqui na descrição do vídeo, clica lá, já vai abrir direto no WhatsApp e vocês vão conversando, se quiser imóvel em outra região também, né, Ilusca? Você tem acesso a tudo. Inclusive, residencial, né? Se vocês estão pensando em vir morar aqui nos Estados Unidos, então, esse aqui é um resort de férias, mas nós temos acesso a todos os imóveis, né, no mercado. Da região. Então, entra em contato com ela, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Me fala o que vocês acharam. Achei uma gracinha essa townhome. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.